Fala rapaz YouTube o JH trazendo mais um vídeo hoje aqui mano é mais uma notícia e é o seguinte para quem não sabe aí o Battlefield 5 e 1 tá de graça para quem é assinante Amazon Prime Game então se você é assinante da Amazon rapaziada corre aqui tá peguei esses dois jogão mano que vai estar de graça aí o BF5 até 1 de setembro e o BF1 até 4 de agosto rapaziada então seguinte corre para pegar os dois e se você não é assinante e também não quer gastar dinheiro aqui com sua assinatura é só a gente vir aqui resgatar agora e aqui vai estar experimenta Amazon Prime por 30 dias gratuitos então é só você fazer a conta rapidão e fazer esses 30 dias que vai estar pegando o BF1 e o BF5 beleza rapaziada eu ficando por aqui espero que tenha gostado não esqueça de se inscrever e deixar o like valeu falou fui